Mais um fofoquinha dos famosos começando Boa tarde, mama A véia de baixo da cama A véia criava o cachorro Boa tarde, cara, leão-vô Leão-vô, mama, você tá bem? Ah, eu tô meio dodói Como passou o feriado de Tiradentes, mama? Como é a porra do meu dente doendo, cara? Sério? Eu ia tomar cerveja, não tirei nada Eu tô sem dinheiro pra tirar do pobre Deixa um abraço pro Tiradentes, né, mama? Que tá assistindo Ô Tiradentes, forte abraço pra todas as suas partes Cada parte dele é assistindo a gente de um lugar de Minas Gerais Mama, sabe a Riana? Sim Uma negra Eu fiz aquela dança do guarda-chuva Ela apareceu na capa de uma revista de topless Com a cara espancada pelo Chris Brown Não E loira, mama Ah, mama, tem coisa que não dá pra entender nessa vida Parece a Cuca, velho Parece a Cuca Você não gostou? Não Que bonito Nossa, mama, do céu Mama Fala, filho Mama, eu Eu peguei ele também Você pegou o MC Gui? Ele é muito... Ele é morno Quando ele fazia isso, minha raça O Catra É o Bobo Alô O MC Gui, mama, ele foi dar uma cambalhota no show E quebrou o pescoço e morreu o braço Quase Quase Irmão do MC Gui Todo mundo fazendo homenagem pro irmão do MC Gui Ele morreu porque ele tava cheirando cocaína Dizem que era energético Energético E você toma energético? Eu tomo Você já morreu? Você teve infarto? Nunca E quem toma êxtase? Tem infarto? Ah, pega lá a balinha pra nós tomar Engraçado que o dele foi energético Foi, foi mesmo Energético E o MC te machucou o pulso Coitado Nossa, sério? E publicaram isso? Que legal, hein, gente Brasil, vocês estão em bom caminho Mama Última notícia do dia Oi Tô com a cara de cimbro Última notícia do dia, mama O Silvio Santos, o apresentador Silvio Santos Foi a Thalita Zampiroli Não sei fazer o que no programa dele Só que a Thalita Zampiroli É transexual, mama Hum, eu quase Aí o Silvio Santos O Silvio Santos falou Ah, mas Vou mostrar aí que você não tem perigo Que é a gravidão Nossa, Silvio Você é muito indecente, cara O que você acha, mama? Como que se fala isso, cara? A pessoa tinha um pinto, cara Então, mama Aí ele ainda falou alguma coisa assim Eu não lembro a palavra Vai aparecer no vídeo aí Mas ele falou Então você tinha um pinto, hein, mãe Que palavrizou Aí ela falou Sim E agora eu tenho uma menininha rosa Nossa, não 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 Não, Jesus Eu uso isso Você tem uma menininha rosa E eu posso te mostrar agora mesmo Como se você quiser Eu pediria pra ver, cara O que você acha disso? Olha, eu vou dizer uma coisa Sobre minha opinião Sobre transexuais Pode dar É foda, cara Que... Dá pros ouvidos Que a periquita dela Na verdade é um pinto destruído Eu vi a cirurgia, cara É... Então não dá pra você Não dá pra você fazer nada Que aí eu tô com a boca seca Não dá pra você fazer nada, cara Cara, você tá relando muito pau, velho Essas foram as justiças de hoje, mama Nossa, mas atrás passou tão rápido, gente Olha, Kátia Ô, Kátia Cadê você agora, Kátia A Kátia, gente Ela tá muito revolucionariazinha Ela tá? Tá? Por quê? Sei lá Eu tô toda cagada, já Você acabou de novo, mama Mas aí não tem controle, filho Mas aí não dá pra você Não dá pra você Não, mas não dá Eu já tô gastando muito progrótica Mama Então é isso Eu posso fazer uma instructive aqui? Pode Tanana Música sex free Sim, sim Gordinho, pedaço Você que assistiu o vídeo Se inscreva no canal E clique na engrenagem pra você receber notificações E também entre no grupo do Facebook O link tá na descrição Aqui embaixo